Fala, Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo de análise dos jogadores. Mais uma derrota do Fluminense jogando fora de casa. Está complicado vencer. Poderia estar ali em segundo lugar o Fluminense. Se o Fluminense vencesse alguns jogos jogando fora de casa, talvez a colocação do Fluminense seria melhor, não seria a nona colocação. O Fluminense acorda antes que seja tarde, tá? É melhor o Fluminense acordar para o Brasileirão, porque queremos muito a conquista, a glória eterna no dia 4 de novembro. Mas, amigo, tem que contar com todas as opções. O Fluminense tem que chegar nesse dia 4 aí. Se continuar perdendo da forma que está e jogando, meu irmão, a maior preocupação é essa. Jogando da forma que vem jogando e cometendo os erros que vem cometendo, cara, não pode. Chegar no dia 4 jogando mal, como o Fluminense está jogando, cometendo os erros que está cometendo. Não tem, porque isso reflete na moral do time, na moral do grupo, na moral dos torcedores até. Aí começa a criar um ambiente de tensão, de preocupação, pressão da torcida. Os jogadores ficam num ritmo ruim. Tem jogadores peças importantes jogando mal, queno, áreas. Aí isso aí vai, vai criando um costume, uma forma de jogar. E aí quando chega no dia 4, cara, o time era para chegar no seu ápice. Ainda vai ter jogo aí que o Fluminense vai precisar poupar. Jogador, um ou outro, ou a equipe toda, quando chegar próximo da competição. E o ideal é chegar na final jogando bem. Para dar esperança para o torcedor, para dar moral para quem está em campo. Para dar moral para o jogador chegar com moral alta, moral elevada no dia 4 de novembro. Mas continua perdendo, jogando dessa forma. Um primeiro tempo em que o Bragantino começou melhor. O Fluminense equilibrou. A partir ali dos 30 minutos do primeiro tempo. Terminou até bem, terminou tendo algumas oportunidades. No segundo tempo o Fluminense começa bem. Mas tem algumas alterações ali que quebraram o meio de campo do Fluminense. O Fluminense estava jogando no 4-3-3. Partiu para o 4-2-4. Com o Ganso e Martinelli no meio de campo não dá. O Ganso não marca ninguém. O Ganso não participa das jogadas no meio de campo. Entra praticamente nem aí para o jogo. E temos duas peças no meio de campo. E contra um adversário que joga no ataque. Um adversário que pressiona alto, que gosta e toma conta do meio de campo. Quando o Bragantino viu dois jogadores no meio de campo. E um desses jogadores era o Ganso e quatro atacantes. O Bragantino ocupou aquele espaço no meio de campo e o Fluminense não jogou mais. O Fluminense não mais saiu do seu campo de defesa. Não conseguia trocar passe. E essa bola não chegava no ataque. Para piorar o jogo terminou com o Fluminense com cinco atacantes. Entrou o Lelê, entrou o Ione Gonzalez. Ele tirou os laterais, lateral direito e lateral esquerdo. Botou o Léo Fernandes. O jogo terminou e eu não sabia quem estava jogando no lateral. Uma bagunça completa. E o Bragantino organizado. Todo mundo sabendo o que vai fazer. Matheus Gonçalves, dribulador ali pela linha de fundo. Os caras rápidos, bons, uma garotada que soube pressionar do primeiro ao último minuto. No último minuto do Acrédio, o Bragantino estava lá pressionando a defesa do Fluminense. Outro erro, André Nazar. Cara, o vídeo anterior está completinho. Vai lá assistir. Vamos lá, falar dos jogadores. O Fábio não pegou mais um pênalti. É preocupante. Tomara que o Fluminense não vá para os pênaltis no dia 4 de novembro. Mas ele podia pegar um pênalti para dar moralzinha para a gente. Para a gente ficar animado com o Fábio na disputa por pênaltis. Está difícil o Fábio pegar um pênalti no Fluminense. A única boa defesa dele foi aos 37 no chute do Mosqueira. Samuel Xavier deu um chute para fora aos 7 minutos. Tomou um amarelo e saiu aos 39 para a entrada do Lelê. Pouco efetivo. Apareceu pouco no ataque. Tem que participar mais do jogo, Samuel. Pô, vamos participar do jogo aí. A jogada ofereceu opção pelo lado direito. Eu sei que o Fluminense se concentra muito do lado esquerdo. Aí fica Ares e Keno. Todo mundo pelo lado esquerdo. Como ele está fazendo na seleção brasileira? E esquece o lado direito. Também é isso. O Samuel não apareceu também, pô, amigo. O camarada ficou sozinho lá do lado direito. O Ares, que era para estar lá, não estava. O André Nazaga. Aí teve o André Nazaga, o Marlon. Viu o Marlon correndo como um piru lá Nazaga, para lá e para cá. Não vi um grande jogo do Marlon. Não vi ele roubar a bola de alguém. Estava muito mais escondido na partida. Mesmo com a pressão do Bragantino. O André Nazaga é um desperdício para mim. Tudo bem você botar no segundo tempo. Você tira o Felipe Melo, bota o André Nazaga ali para fazer um esquema diferente. Botar mais gente no meio de campo. Está ok. Mas começou o jogo com o André Nazaga. Aí você perde força no meio de campo. Você perde qualidade. Um bom passo. Uma chegada na entrada da grande área. Um desperdício para mim. O Diogo Barbosa perdeu a bola no lance do pênalti. A origem do pênalti é com uma falha do Diogo Barbosa ali na lateral. Deu um chute fraco aos 41 minutos. Aos 3 minutos fez uma boa jogada. Mas ele poderia ter rolado para trás. Ou ter feito o cruzamento. O cano estava chegando de frente. Mas foi uma jogada interessante. Depois ele saiu para o Léo Fernandes com 30 minutos. O Martinelli não fez um bom jogo. Mas ele foi muito prejudicado com as substituições. Porque depois da entrada do Ganso e a saída do Alexandre ele ficou sozinho com o Ganso ali no meio de campo. Não dá. O Martinelli não vai criar jogada. E o Martinelli teve que ficar. Porque é o Ganso que está do lado dele. Ele teve que ficar na entrada da área jogando ali como um volantão. E sobrecarregado. Aí não dá. Tem alteração. Tem modificações que acabam prejudicando o time. É o caso do jogador. E é o caso do Martinelli. O Alexander fez o pênalti em cima do Matheus Gonçalves. Não foi um lance que ele foi violento. Foi até uma queda acidental que ele caiu sobre a perna do jogador. Saiu para a entrada do Ione Gonzalez aos 14 minutos. Eu não tiraria o Alexander. Eu manteria o esquema com 3 jogadores no meio de campo. Ainda mais contra o Bragantino que gosta do meio de campo. Gosta de trocar passe e de jogar alto. Daniel não fez também um bom jogo. Aos 36 minutos fez uma bela jogada. E passou pelo zagueiro fácil. Mas tem aquele defeito da base do Fluminense. Quem conhece o Daniel desde a base sabe qual o defeito dele. De chutar fraco e concluir mal. Poderia ter feito um golaço e não fez. Saiu para o Ganso aos 14 minutos. E é interessante. O Ganso entrou para fazer a função dele. E foi pior do que ele. O Arias fez a pior partida dele com a camisa do Fluminense. Aos 37. Ele chutou de longe. O Clayton espalmou a bola. Recebeu o cartão amarelo. Também anda muito nervoso. E foi na minha opinião. E nada que se aproveitasse bem. É uma atuação muito ruim do Arias. Aí quebra né. Você tem um atacante como o Arias. Deveria até ter saído. Ao invés de encher o time de atacantes. Poderia ter colocado o jogador no meio de campo. Para ganhar esse meio. Para que cinco atacantes. Quatro atacantes. Se a bola não está chegando lá. Mas o Arias foi muito mal rapaziada. Assim também como o Keno. O Keno não fez uma... Diferente do jogo passado contra o Corinthians. No segundo tempo que o Keno cresceu. E fez um contra um. Direto. Ali em cima do Fagner. O Fagner ficou torto. Com problema na coluna com o Keno. Nesse jogo não houve esse um contra um. Não fez nenhuma jogada interessante. O atacante pelo lado esquerdo. É outro também que poderia ter saído. E o Keno né. Praticamente isolado. Tendo que vir buscar a bola aqui atrás. O meio de campo que não existe. A bola acaba não chegando. Ele deu um chute aos 30 minutos de longe. Aos 19. Ele deu um chutaço que o Cleiton espalmou. E fez um gol. No segundo tempo. Na segunda etapa. No final do jogo. Mas estava impedido. O Ganso. Saiu o Daniel. O Ganso entrou aos 14 minutos do segundo tempo. Serviu para nada. Piorou o time. Piorou o meio de campo. Mas perdeu o meio de campo. Ele ficou correndo para lá e para cá. Meu Deus do céu. Só Jesus na causa. O Ione Gonzalez. Entrou no lugar do Alexander. Você pode colocar o Ione Gonzalez. Colocar mais um atacante. O quinto atacante. E tirar o Alexander. Não tirava porra. Pra que cinco atacantes se a bola não chegar lá. Aí tira o Alexander. Também não estava a fazer um grande jogo. Mas é uma peça do meio de campo. Que pode fazer com que essa bola chegue aos quatro ou três atacantes que estavam lá. Pô. Ione Gonzalez pra quê? Pra ficar correndo igual um maluco? É isso que o Ione Gonzalez faz. Depois ele colocou o Léo Fernandes muito tarde. Com 30 minutos de jogo. O Léo Fernandes vai pra ter entrado no meio de campo. Que é coisa que ele faz. Fez lá no Tines. No México. Fez nos outros clubes lá no Mexicano que ele atuou. No meio. Na armação do jogo. Poderia ter entrado no lugar do Daniel no início do jogo. Por que o Léo Fernandes não joga? Porque o Léo Fernandes é a opção de banco. Até quando poupa o ganso. O Léo Fernandes só entra. Quando entra ele joga de ponta direita, mano. Porra. Ah, o empréstimo dele é de um ano. Bota o cara pra jogar. Pra ver se vale a pena. Aí tirou o lateral. Tirou o Samuel. Tirou o Diogo Barbosa. Nesse lance. Nessa situação. Tirou o Diogo Barbosa pra colocar o Léo Fernandes. Aí ele fez outra alteração absurda. Botou o Lele no lugar do lateral direito. Samuel Xavier. Uns 39 minutos. O Lele só serviu pra perder um contra-ataque. Uma bola esticada na esquerda. Que ele recebeu a bola. Praticamente livre. E foi fazer um cruzamento na canela do jogador do Bragantino. Parecia que tava morto o Lele. Entrou uns 39 minutos e tava cansado. Porra. Aí não dá, né? E os erros do Diniz? Eu coloquei vários erros. André Nazaga. Fez falta no meio de campo. As alterações que pioraram o time. Colocou o Ganso só com o Martinelli no meio de campo. Quatro atacantes. Tirou os dois laterais pra colocar atacantes. Lele. O Léo Fernandes também na posição de atacante. Terminou o jogo com cinco no ataque. E o Ganso e o Martinelli no meio. Ai, ai. Deixa eu ir. Tá? E deixa o like. Se inscreva. Compartilha. Tamo juntos. Fui.